Os egressos voluntários do programa de extensão da PUC Goiás participaram de uma roda de conversa para falar sobre as experiências vividas no mercado de trabalho. O evento aconteceu pela plataforma do Microsoft Teams e reuniu cerca de 30 voluntários da extensão. O momento de muita interatividade contou com a presença da pró-reitora de extensão da universidade. Quantos amigos, parentes, conhecidos, colegas de sala quantos são voluntários, colegas de curso quantos que circulam na sua vida cotidianamente são voluntários como vocês? É uma minoria, uma minoria. Infelizmente, uma minoria. Então, eu acho que os voluntários são pessoas diferentes. Eles são pessoas diferentes. E eu tenho certeza que o futuro, o presente é de luta, como alguém já disse. Mas o futuro pertence a pessoas diferentes. O encontro também discutiu temas do mercado de trabalho pós-formação acadêmica, mostrando os desafios enfrentados pelos egressos e voluntários atuais e como o programa auxiliou eles a ingressar nesse meio. Hoje a gente teve o prazer de contar com a fala de egressos, alunos que passaram pela extensão e hoje já são profissionais, estão no mercado. E a fala de todos eles trazem a importância que foi, o diferencial que foi estar na extensão, o diferencial para a vida profissional e para a visão de mundo. Ser um voluntário durante os estudos universitários agrega bastante conhecimento, além de oportunizar vivências distintas do cotidiano para cada aluno. O amor que é, como que é, ter um público diferente da sua realidade. Então os voluntários eles trazem muito essa fala de gratidão, de estarem na extensão e de poderem vivenciar outros mundos, outras realidades. O evento também foi aberto à comunidade interna e externa. E toda troca de experiência serviu para estimular os futuros voluntários, que podem se inscrever a partir do próximo semestre para fazer a diferença da sociedade. O voluntariado, ele sempre abre inscrição no início do semestre letivo. Então quem tiver interesse pode ficar de olho nas redes sociais, Instagram da PUC e dos estudantes da extensão PUC Goiás, que é o Instagram que a Comissão de Comunicação coordena. Então lá a gente coloca link de inscrição, período de inscrição. Tchau! 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 Tchau!